e agora acho que vai galera agora eu acho que vai E aí meus amigos e amigas Marshall Classics na área mais uma vez com vocês aí na décima parte de Amnesia Rebirth estamos fazendo o detonado dele aqui no canal espero que você esteja gostando e é a hora do cagaço meus amigos ainda o Dark Descent está dando um terror maior assim é passei umas tensões aqui no jogo mas não é nada ainda como o Dark Descent o Dark Descent aquele clima muito louco esse aqui é um clima mais misterioso o Dark Descent aquele clima mais assim de lugar fechado claustrofóbico um negócio assim bem mais é terrorífico vamos dizer assim e eu espero que você esteja gostando aí galera e se você gostar gostando não esquece deixa aquele comentário aí para gente tá bom já jogou alguma amnésia causa de quais os jogos de terror que você curte mais da opção aí também para gente quem sabe futuramente a gente pode trazer no canal beleza vou continuar aqui com a Tassi a Tassi agora não me lembro da sílaba tônica mas estamos aqui eu parece que tem um monte de pouso para resolver e eu acho que esse esse essa parte agora vai me dar trabalho para tentar resolver isso tudo né aí vamos lá ela tem que chegar na vila e vamos prosseguir aqui então sem perder muito tempo né os símbolos eu lembro mais ou menos os símbolos eu vou deixar mais ou menos nos símbolos deixa eu ver aqui tem o ae esse primeiro aqui ó e a criança tá chutando demais mano sei que ela tá mais próxima né e de nascer parece mas sei lá tá preso aqui por tá muito escuro aqui em mano e tem alguma coisa avacalhando aqui buracão aqui se tem alguma coisa aqui bom esse aqui eu não tô conseguindo mover galera não tô conseguindo mover não sei por que uma escada aqui não sei o que que é isso esse lampião não tá com nada não tá iluminando quase nada peraí tem um outro peraí tá vendo ah e ela fica só gemendo aqui é da onde eu vim né tem um outro local aqui peraí essa escada pro lado de cá ah não tá fechado nossa mano tá muito escuro esse negócio aqui velho aqui eu não sei não lembro se eu vim deixa eu ver aqui opa tem um negócio aqui opa tem um negócio aqui pega aí mano oh por que que você não tá pegando aqui tá pegando não ah será que eu tô cheio deve ser isso deve ser isso se eu acho alguma tocha aqui eu acendo e vejo bom aqui tem um peraí vamos tentar eu acho que já tá nos que eu quero o pi só que o pi seria o primeiro mas esses dois aqui estão funcionando deixa eu ver aqui peraí olha lá a marretinha ó essa marretinha aí que eu quero na verdade eu não lembro qual dos dois vem primeiro ah tá se ele tá agarrado é porque esse aqui vem primeiro só que esse aqui não é a marretinha se for o que eu tô pensando seria esse que é o homem levantado aqui é aqui daqueles lá né também nem sei se mudou né esse aqui seria o pi o pi já tá então deixar assim mesmo por enquanto vamos voltar lá pra aqui aqui deixa eu ver se tem que fazer alguma coisa aqui opa o que que é isso ah não tinha visto aqui não mano pelo mecanismo parece que o dispositivo de controle deve girar os pilares mas a ligação está quebrada temos que girá-los manualmente para que o dispositivo possa funcionar corretamente garanta que os molinetes estejam no lugar quero testar várias configurações que molinete que que é isso ah tá os molinetes é que negócio que gira né são o usinho, o pi e a mãozinha pra cima então vamos testar essa aonde que aperta aqui não deu nada bom se não é essa combinação vamos tentar o usinho o martelinho aqui a picaretinha e o usinho de novo esse tá um pra baixo só opa passei esse aqui ó lá o a martelinho e o de novo vamos lá também não bom então pode ser o pi mas aqui não tem pi aqui não tem jeito de mudar então outra configuração com o u não tem mais configuração com o inicial não tem jeito de trocar aquele ali esse aqui não roda obrigatoriamente ele tem que ficar nessa posição então seria esse símbolo aqui do u e não tem mais e não tem mais combinações ali pra fazer caramba velho como é que eu vou fazer deixa eu ver se tem que fazer alguma coisa pra liberar esse aqui ah será que é esse aqui que tava caindo isso aqui que é a sombra será mas não tem nada pra quebrar isso aqui é óleo anel só se for fósforo botar fogo aqui deixa eu ver aqui o o o o o o o o Pega esse aqui e dá uma baldada É, parece que tem alguma coisa aqui Essa prasta Parece que é a sombra, mas não é Pode estar segurando isso aqui Então tem que derreter, talvez Encontrar alguma coisa que derreta isso aqui Mas aí agora, onde que acha isso? Eu acho que não é aqui agora Porque eu acho que tem que derreter esse negócio aqui Eu vou precisar de algum ácido Igualzinho, sempre foi em amnésia Eles gostam desse negócio de derreter as coisas Então vamos procurar aqui Um jeito mais pra baixo Sei lá, vamos voltar aqui Vamos ver se eu acho alguma outra coisa Vamos ver se tem que fazer alguma coisa aqui Então galera, porque Lá em cima Não consegui descobrir ainda Não, definitivamente há algo errado aqui Mano, esse negócio aqui Eu vou te falar uma coisa Vou complicar as coisas Tá muito escuro aqui E tá travado E tá travado Fechado 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 Só move aquele outro Tudo bem Eu vou lá Vamos lá Tá travado ali Aqui eu acho que é de onde eu vim, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui Aqui eu vim, mas... Deixa eu ver aqui de novo Mano aqui tá escuro pra caramba, velho O que que foi minha filha? Oh, essa parte aqui eu não tinha vindo não, tinha? Ah, aqui parece que tem um bicho aqui, velho Não tem nada aqui, pô Tem alguma coisa ali, olha a sombra mexendo Dá pra enxergar não Onde que é a saída aqui, pô? Bom, galera, eu tô rodando aqui, tentando descobrir o que que é que tem que fazer Mas tá difícil Eu vou, então Tentando descobrir aqui E qualquer coisa eu volto Né? Né? Pra mostrar o que que é que tem de novo Porque eu não tô conseguindo descobrir O que que tá... O que que eu tenho que fazer aqui, beleza? Bom, meus amigos Bom, meus amigos Aquele lugar onde tinha aquele fósforo que eu não tava conseguindo pegar É... Tem uma passagem aqui que eu não tinha visto Vamos ver o que que tem aqui, ok? Não tem onde acender nada aqui, pô Tudo escuro, pô Tá nada Vamos ver se eu acho lugar aqui pra mim e jogar Caramba, que lugar é esse? Caramba, que lugar é esse? O som do cristal deve ser afinado onde os fragmentos de harmonia caem Há uma chave para a borda de um mundo A pureza da Vitae deve ser exata De acordo com o... Da lei Revogar a cadeia de memórias pode fraturar o Gume Deixe o Gume Harmonia Semente... Evitar e fluírem E o portão é aberto A semente deve ser guardada ou o vazio virá Sei lá o que que é isso Acho que não dá pra ver nada Acho que não dá pra ver nada nesses estranhos Um e... Um e... Um e... Um e... Recomendado pela Mac... Macbazdan West Trabalhou em 3 projetos de mineração de Evander Mas a Fweb, eis do seu que, disse que não o convidaria para jantar E ela gosta de todo mundo, então é bom ter cuidado aqui Quer caçar um pouco enquanto estivermos no Sudão? Não vejo isso como um problema, desde que não atrapalhe Começou a dar problema aqui, eu vou ter que... Finalmente... Mais alguma coisa aqui... Para evitar esse fóssil Nossa, mano... Eu não sei se eu acendo o fósforo, ou se eu checo... A criança... não dá, pô... Eu tenho só mais um... Bom, esse é grande, hein? Esse tem que ter pão Caramba, mano! Eu estou... Eu estou... Eu estou perto da luz, olha aí Eu saí aqui um pouquinho... É, meus amigos, eu não encontrei, assim, nada... Importante, né? Para resolver o problema ali da coluna Vamos continuar aqui... O que que eu descubro, né? Se eu descobrir mais alguma coisa, eu volto Bem, meus amigos, eu encontrei aqui uma... Outra... Outra partezinha ali naquele mesmo buraco lá Falei que não tinha nada, mas ainda tinha Resolvi entrar, já acabou o meu lampião Não tenho mais óleo Acaba muito rápido E aqui ele disse Ó, uma palavra que parece significar linhas, caminhos ou ondas Acredito que ela se refere às gravuras em uma parede atrás dos pilares Elas devem ser alinhadas e devemos ajustar o dispositivo de controle para corresponder a elas Então, vou estar lá nos pilares e vou tentar descobrir onde que está essa gravura Que eu não vi nada ali De repente, lá que está o código, né? Tem um cara torrado aqui, olha lá Sei lá o que Ah, e tem isso aqui também, eu não vi não, vamos ver Blades to the parting of her spine But her womb would not quicken And the life ebbed And the light in her eyes faded So Tamaku Stood before them, radiant with the light of the moons And whole The essence flowing through her Yet her mother was Took up the orb from Atua's lifeless brow And called Tamaku to her And a fierce light was in her eyes She took that day her new name And that was the first day of the endless rule of resplendent Tehana Who is no mother And yet is mother of us all And that was the first day of the moon And that was the last day of the moon And that was the last day of the moon Opa! Caramba, velho! Ela tá ficando muito tensa. Nenhuma dessas placas aqui dá pra ler. Bom, então deixa eu ir embora. O que foi isso? Esse aqui é o bicho? Oh, eu tô perto da luz aqui, mano. Nossa, mano, é o bicho, velho! Ele tá aqui. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Tem um cacho saindo. Nossa, só porque eu descobri aquele negócio ali... Ufa! Caramba, velho! É só se for essa gravura aqui. Falou, atrás dos pilares? Será que é esse aqui? Será que é esse aqui? Ah, mas pera lá. Ah, saquei. Olha lá, tem uma gravura. E aqui tem uns negocinho aqui, ó. Pera aí, então. Olha lá. Caramba, essas pedras no caminho, mano. Ó, se for aqui, aí dá certo. Aqui... Talvez tem que modificar esse terceiro aqui, deixa eu ver. Pois é, meus amigos. Pois é, meus amigos. Agora aqui, olha. Você olhando aqui pra figura... Você colocando os dois U's, olha. Esses aqui encaixam certinho com as ondas, igual você falou, né? Com os traços. Ó. Aqui não encaixa aqui, mas encaixa com esses dois aqui, ó. Ó, tá vendo? Então, esse de baixo, saia por trás e encaixaria aqui. E esse aqui não roda. Então, eu creio que ele está encaixando com esses aqui. Aí, eu estava, falei assim, e agora? Só que aí descobri esse negócio aqui, olha lá. Vamos ver agora se a gente consegue. Tem uma outra alavanca aqui que roda ao contrário. Aí, se você for olhar aqui o U... Deixa eu ver se tem algum que começa com o U U. Vamos tentar uma outra aqui. Vamos tentar um P aqui. Aqui, ó. Uma retinha... Ô caramba! O marretinha e o negocinho. Não. O pi... O marreta... E o hominho pra cima. Mas não tem ele aqui. Agora, vamos tentar, então, U... Duas daquela ali também não dá, não. A única combinação que tem com U... É U, marreta, pi. U, marreta, pi. Tá lá. Vou colocar esse aqui, marreta. Aí, marretinha. E essa aqui vamos colocar no pi. Ó. Isso aqui talvez seria um mundo diferente, né? Mas tem aqui, ó. U... Marretinha, pi. Marretinha, pi. Essa aqui tem, ó. Cadê o U aqui, ó. U, marreta... Cadê o... Onde que eu vi o U, marreta, pi, aqui? U... Marreta, pi, aqui, ó. Olha lá. U, marreta, pi. Vamos lá. U, marreta, pi. U, marreta, pi. U, marreta, pi. Não deu. Então, deixa eu ver outra combinação. U, marreta, U. Eu não estou olhando nada fora, galera. Não estou olhando, tipo, em vídeo. Não estou olhando. Estou tentando mesmo descobrir. Só que fica difícil gravar assim, né? Porque você vai perdendo muito tempo. U, marreta, U. Tá. Então, aqui, ó. U, marreta, U. Cadê o U, marreta, U? U... Olha lá, ó. U, marreta, U. U, marreta, U. Vamos lá. Oxe. Então, deixa eu ver. U, pi... Olha lá. Então, tem esse aqui, ó. O U, o pi... E o bonequinho para cima. Esse que eu já... Esse que eu já tentei. U, pi e o bonequinho para cima. Olha lá, ó. E o bonequinho para cima. O bonequinho para cima. E o bonequinho para cima. O bonequinho para cima. Não, não, não. O que é isso? Agora eu vou colocar aqui ó Caramba velho, que coisa chata Vamos tentar aqui agora galera, o u, o pi e o pi Ó esse ai ó, o pi pi, o pi pi Deixa eu tentar Acho que eu já tava no pi ali mano, que merda Esse pi é um símbolo da matemática lá Por isso que eu tô, parece um pouco com ele Por isso que eu tô dando isso ai pra mim Opa, agora deu mano, olha lá Agora fez a, a O negócio certinho mano Então é esse ai ó, é o u, o pi pi Vocês lembram ai de Fazer, dar uma mijada Vocês vão lembrar ai Vamos Puxa, finalmente Finalmente Agora só falta aquela criatura vinha atrás de mim né Agora eu tenho que descer Agora eu tenho que descer Olá 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 essa porta aqui, vai que doideira mas é isso aí galera, eu vou parar por aqui, vocês viram aí cara, deu muito trabalho eu não olhei em revista quem dera se essas coisas saíssem em revista, né, não olhei em vídeos na internet não procurei, tentei assim, sabe, porque se você, a não ser que o negócio seja muito difícil, né, aí a gente dá uma olhadela mas assim, eu tento fazer o possível pra não olhar porque é um jogo, né, cara, a gente tem que descobrir pra falar, pô, consegui fiz sem ajuda, né a não ser que seja muito chato ele não deixou de ser chato, né um pusezinho chato esse aqui agora, pra completar e é isso aí conseguimos passar, agora eu não sei o que nos espera aqui, né, o bicho apareceu uma hora lá, pensei que ele ia me pegar escutei ele, né, pelo barulho eu escutei que ele tinha passado, então eu aproveitei e saí, consegui sair fora, né agora a situação minha tá aqui com um pouquinho só de de óleo, espero que eu consiga olha aí mais pra frente, né então é isso aí, galera, muito obrigado você que ficou até agora deixa aí o seu comentário pra gente aí, tá se você tá jogando o jogo quiser olhar o o detonado é pra isso também, né o pessoal que não tem muita paciência com o puzzle olha o detonado, né mas conseguimos aí passar essa parte confusa aí então é isso aí até a próxima, valeu e aí e aí e aí e aí